Olá, amigos e amigas, meu nome é Marcelo Silva, eu sou o atual inspetor-geral da Guarda Municipal, em substituição ao colega Alisson Carvalho, que aqui esteve por algum tempo fazendo o seu trabalho. Recebi o convite do nosso diretor de segurança e prevenção à violência, Maurício Lima. Um convite este que foi aceito com grande contentamento, com satisfação, com o intuito de nós aqui darmos o melhor de si para continuar levando a Guarda Municipal aos melhores locais, sempre aos melhores conceitos junto à sociedade e à administração pública. Eu sou formado em Educação Física, pós-graduado na área, militei nessa área durante alguns anos. Depois, em 2008, quando adentramos ao quadro da Guarda Municipal, me dediquei tão somente à Guarda nesses quase 12 anos. Tive a oportunidade de fazer mais um curso superior, eu sou bacharel em Direito. Também me pós-graduei em Gestão da Inteligência Estratégica e Política Estratégica pela ADESG. Esse quadro que nós estamos hoje gravando, o primeiro episódio, tem a intuíde de levar para vocês, que conhecem a Guarda, que acompanham as nossas atividades, nosso trabalho, um pouco mais de conhecimento sobre o que fazemos, quem nós somos, como estamos estruturados, para que vocês possam conhecer os nossos grupamentos, que realizam um excelente trabalho, cada um dentro da sua perspectiva, para saber das nossas equipes diárias, que cuidam de outurnamente de toda Salvador, para entender que temos aqui uma equipe de apoio administrativo que faz essa máquina rodar com tanta eficácia, para conhecer futuramente a nossa central de monitoramento, a nossa central de operações, o local este fundamental, onde bate o coração do nosso trabalho operacional, o que está ali, toda a informação, todo o monitoramento das nossas equipes na rua. E nós queremos, com isso, aproximar cada vez mais você, cidadão, que é o nosso maior patrimônio. Ficamos por aqui. Aguardem o próximo episódio de Guarda em Ação. Tchau, tchau.